MÚSICA Sou Marcos Nogueira, trabalho essencialmente em Bruxelas, com o Alentejo, pelo Alentejo. Tenho duas responsabilidades, entre algumas outras coisas que vão sendo feitas. Uma responsabilidade é a de coordenar o projeto Aurora, outra responsabilidade é a de garantir a representação do Alentejo em Bruxelas, no conjunto das várias regiões europeias. Dessa cooperação e desse trabalho de identificação dos desafios comuns, nascem ideias, nascem objetivos, nascem ambições conjuntas, nascem projetos conjuntos. O H2020 Aurora é um desses projetos conjuntos. É o projeto através do qual se responde, através do qual a Europa responde com um modelo muito próprio de abordar o desafio e a transformação digital. Podemos ter uma abordagem mais tecnológica, internet das coisas, big data, outras questões, por exemplo, na área da robótica. É tipicamente mais industrial e temos desafios que se colocam às comunidades. Não podemos separar a revolução digital das pessoas. Não podemos baseá-la apenas nas respostas às necessidades, tanto da indústria como da tecnologia. É preciso responder à comunidade e ao ambiente. Há o desafio fundamental, o desafio prioritário de trabalhar com as nossas pessoas, de construir comunidades mais sólidas, de proteger aqueles que mais necessitam, que serão automaticamente excluídos da transformação digital sem esse trabalho e, por outro lado, de conseguir utilizar melhor as oportunidades do digital para proteger a natureza, para conservar o ambiente, naturalmente para responder aos desafios climáticos e da biodiversidade. Todos estes desafios são conjuntos, se integram. Não resolvemos uns sem os outros. Não resolvemos o clima sem o ambiente. Não resolvemos nas regiões rurais o ambiente sem as pessoas. E, portanto, nessa ótica própria, identificação do grande desafio comum das Smart Communities é também uma resposta à necessidade de integração das diversas respostas. E, de facto, é imparável. Estamos perante uma transformação digital imparável. E, portanto, ou encontramos as boas respostas ou ficamos irremediavelmente para trás. Aqui há riscos que o Alentejo não pode correr. E, da mesma forma como em 2013 iniciámos o movimento das regiões emergentes europeias, agora foi necessário trazer para cima da mesa, trazer para as prioridades da agenda europeia, as Smart Communities e transformar isso numa resposta que, por um lado, tivesse em conta as oportunidades, o aceleração, o ritmo da transformação digital, e, por outro lado, mantivesse a resiliência das nossas comunidades, mantivesse sólida a forma como estamos em conjunto no território e como o Alentejo aí tem muito a dizer, porque tem, de facto, uma forma única de viver o território e como nós, por um lado, o preservamos e, por outro lado, vivemos em comunidade. E, portanto, nessa ótica, o H2020 coloca desafios, concursos para projetos. Esses concursos são concursos europeus, portanto, são concursos em que todos os agentes, parceiros, entidades europeias podem, em condições de igualdade, concorrer. A Europa é muito grande, é a maior economia do mundo e, portanto, temos aqui, claramente, um desafio que é enorme, conseguir ter um projeto aprovado, não a um fundo que já está reservado para uma determinada região ou para um determinado país, mas ter um projeto aprovado em condições competitivas com todas as outras regiões europeias, com todos os outros parceiros europeus. Foi o caso do H2020 Aurora, tivemos a felicidade de tendo uma resposta tão clara aos desafios da transformação digital em regiões que são, à partida, eventualmente, mais vulneráveis por serem menos atrativas para a inovação. Foi uma resposta muito boa a esse desafio que permitiu que o H2020 Aurora não só fosse financiado diretamente pelo programa, ganhasse o concurso, ganhasse o concurso no plano europeu, mas conseguimos que esse concurso fosse ganho em condições muito favoráveis. Fomos a proposta, fomos o projeto mais bem classificado entre 22 projetos europeus que concorreram à mesma oportunidade, à mesma chamada de projetos. O que fui mencionando são, portanto, os grandes objetivos do projeto Aurora. Agora, é evidente que o Aurora é um entre outros projetos, é uma ação entre outras ações, que em todo o seu conjunto permitem que a Europa esteja mais bem preparada, seja uma Europa mais bem preparada para a era digital. Qual é o nosso contributo para essa preparação? Trazer as regiões. Fazê-lo com as regiões. E aqui é evidente que, quando pensamos em comunidades, pensamos em regiões, pensamos em território, pensamos em formas diferentes de preservar, de utilizar, de povoar esse território. Portanto, as comunidades e os territórios estão, obviamente, interrelacionados e, portanto, nós queremos fazer... O nosso contributo para preparar a Europa melhor para a era digital é trazer as regiões para trabalharem com as suas smart communities, utilizando o ambiente.